Atenção, o vídeo a seguir contém cenas chocantes. Quando isso aconteceu, eu já estava na presença de Deus. A minha filha, ela era saudável. Ela não tinha problema nenhum de saúde. E do nada, ela apresentou convulsão. Eu me assustei com aquilo, porque até ainda era uma coisa nova. Eu nunca tinha passado por situação igual, com ninguém da família ou coisas parecidas. E de repente eu me deparo com essa situação com a minha filha. Ela estava distante de três meses e foi preciso que ela ia para a Santa Casa. Chegando lá, fizeram os primeiros atendimentos e internaram. Internaram e fizeram vários exames nela. Ficamos uns três meses lá. Todos esses três meses fazíamos exames e não constatava nada. Eles descartaram epilepsia. A pré-eclâmpsia, como ela estava gestante, descartaram também. E fizeram muitos, muitos exames e repetiram os exames várias vezes também. E não conseguiu descobrir nada. Na UTI, ela ficou muito tempo lá, na UTI, sem se levantar. Ficou o tempo todo lá deitada. Lá ela ficou bem pior. Ela se debatia muito no leito e eu tive que chegar ao ponto de ter que amarrá-la. Nesse dia, ela convulsionou tanto, tanto, que eles pegaram e levaram de novo ela para o HC. E aí nós chegamos lá, deram muito medicamento nela. Muito, muito mesmo. Que quando a gente voltou do HC, a língua dela ficou para fora, que ela não conseguia botar para dentro. De tanto remédio que tinham dado para ela. Porque eles aplicavam medicamento e não fazia efeito. Também tinha umas vezes que ela, quando ela dava crise, ela queria arrancar todo o cabelo dela. Ela puxava e eu segurava ela. A força de Delma não era suficiente. Como lutar contra um mal que não tem nome, nem solução? Parece que eu perdi o chão. Quando eu vi a minha filha naquela situação. Uma vez eu cheguei, ela estava amarrada. No outro dia eu cheguei, tinha dado água no pulmão dela. Então, eles fizeram um furo na costela. E quando eu cheguei, eu me deparei com um balde, alguma coisa. Um vasilhame grande, que a metade era sangue e a metade era água. Isso me doía muito, muito. Porque não é fácil. Você vê sua filha, uma pessoa saudável, né? E de repente, naquela situação. E eu já conhecia o caminho. Eu conhecia o altar. E eu fiz igual a Ana. Eu fiz um voto com Deus. Eu fui em casa. Eu falei, meu esposo, nós vamos fazer o voto no altar pela Silvia. Porque o caminho é esse. É porque eu sabia. Que nada nesse mundo, nada, dinheiro nenhum, dinheiro nenhum, paga a vida de uma pessoa. E eu tenho a certeza que Deus vai nos honrar. Eu queria que aquela cura fosse para a glória dEle. Delma subiu, na certeza de que Deus iria descer e promover o encontro entre Silvia e o milagre. E eu disse, meu Deus, eu não aceito, meu pai, a minha filha nessa situação. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso para fazer o milagre. Eu vejo tantos milagres que o Senhor fazer. Então, o Senhor tem que mudar a situação da Silvia. E quando eu disse, o Senhor está com essa certeza, né? Eu tive que ir para o hospital de novo no outro dia, no dia seguinte. Cheguei lá, a médica me chamou e disse, Dona Delma, a senhora vai precisar fazer uma escolha. Aí ela olhou e disse, olha, como a Silvia, a gente já fez tudo o que nós podíamos pela Silvia. E eu vou lhe falar, a senhora vai precisar escolher entre a vida da sua filha e da sua mãe. Eu fiquei impactada nesse momento. Eu fiquei em pé, olhando para ela, seriamente, assim, e falei, meu Deus, como que eu vou escolher a vida entre a vida da minha filha e da minha neta? E eu tive que fazer uma escolha, e eu fiz. Você está bem, filha? Você está bem? Está bom, então. Dá o cheiro aqui. Essa é a minha netinha, minha netinha maravilhosa. A minha filha, não pense que ela morreu, ela sobreviveu. O milagre aconteceu. E graças a Deus eu estou aqui. E nunca mais tive nada, nenhuma crise. Minha saúde está ótima, da minha filha principalmente. E a decisão que eu tomei, que eu falei com a doutora lá, aconteceu. Que as duas iam viver. E elas viveram. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque muita gente não tem a fé que a minha mãe teve de fazer esse propósito, né? Porque eu não sei o que seria de mim se não fosse pelo Espírito Santo, pela minha mãe. E três dias depois que eu fiz o voto no altar, ela teve alta no hospital. E nós saímos de lá. E toda vez que eles davam alta para a gente, quando ela estava passando mal, ela saiu de cadeira de rodas. Entendeu? E aí, nesse dia, ela saiu andando, ela me ajudou a trazer as coisas, sorrindo. A primeira coisa que eu fiz foi levá-la à igreja e apresentar no altar como Ana. E Deus honrou. E saber que quase que a minha mãe teve que escolher entre a minha vida e a vida da minha filha. Quando eu soube da história, porque eu não lembro de quase nada. Eu não lembro de quase nada. E quando eu soube da história, quando eu soube de tudo que aconteceu comigo, eu vi o quanto Deus me ama. E vi que eu não era um caso perdido, né? E vi que Deus não tinha me abandonado. Que Deus não tinha me abandonado e Ele ainda tinha chance para mim. Que tudo aquilo que eu fiz lá atrás tinha perdão, né? Eu ainda tinha chance de conhecer a Deus. E eu tinha tantos anos na igreja, sabe? E eu nunca fui firme, nunca levei a sério, sempre na brincadeira. E agora eu sei o que eu tinha perdido lá atrás. E se não fosse o Espírito Santo, eu não teria suportado. Eu não teria estrutura para passar tudo que eu passei. Eu tenho a certeza disso. Foi o Espírito Santo que me sustentou. Eu tinha tanta paz, tanta paz no momento mesmo em que ela estava em crise. Eu tinha tanta paz dentro de mim, porque eu sabia que eu ia vencer aquela situação. E eu venci. E a vitória que alcançou foi muito maior do que ela imaginava. Mais do que a cura do corpo de Sílvia. A solução completa. Nunca mais, nunca mais, a minha filha apresentou nenhuma crise. É como se nunca tivesse acontecido nada com ela. Hoje a Sílvia está bem, a minha netinha está bem, minha filha casou, né? Casou com o homem de Deus, graças a Deus. E está aí para a glória de Deus. Hoje eu sei o que é ter paz, hoje eu sei o que é ter alegria de verdade, não o que é alegria passageira. Depois disso eu aprendi o que é ter fé de verdade, o que é a fogueira santa, né? Que é entregar o nosso tudo, nossa vida, em prol do mais importante, que é o Espírito Santo. Deus não só salvou o meu corpo, mas salvou a minha alma.